Seu moleque, vai chorar não, velho. Vem, vai cagar. Vai cagar. Tá fazendo o que aí? Vai cagar. Vai cagar? Se você cagar, vai cagar. Você sabe que eu não cago, eu não tô com mulher bonita cagando. Mulher bonita? Não caga. Não tô com mulher bonita, não. Foi só o exército do buraco. Ô filho da pele. Tô mirando, tô indo pro rolê, tô indo pro clipe, pro bode charme. Ir lá, vou levar o joinha, enfim. Sabe, mano? Nós não tô com trânsito, mas não dorme, mano. Manda líder. É, amor. Vamos sair? Quer sair pra onde? Quando você quiser, né? Quando você quiser, eu pago tudo. Quando você quiser, quer beber, comer. Faz uns dois juntos, né? Comer e beber. Pode ser? A gente podia sair pra comer uma comida bem gostosa. E o bom que ela paga também, gente. É lógico. Tô te chamando pra sair, tem que pagar, né? Caraca, tu pagueleu, meu? Só pra cuidar, né? Acho que amanhã vai pagar, parceiro. Acho que paga. Tem que fazer pra comer e a gente tomar uma. Tá cheio. Tá tudo doidoinho, gente. Então é isso também pro clipe aí do boi do charme. Acompanha, tô levando a Jaine. Vê o que vai acontecer aí. Eita, Deus doido. Eita miséria. É porque é assim, mano. Ela jantei três vídeos com nenhuma das suas peças que tá monetizando. Sério? Eu tô levantando no amarelinho só. Por que será? Não sei, mano. Acho que vai morrer algumas partes. Não entendo. Será? É só gravar a cara, mano. Foca aqui, ó, na cara, entendeu? Você tá linda, viu? Ó, grava aí meu cabelo pra avançar pro corpo. É porque atrás não pode, sabe? Amei, tá linda. Não, bota aqui na frente. A pessoa gostou de água, tá gostando de água, né? Sim, eu tô bebendo uma aguinha aqui, entendeu? E a Paragala aí? Eu não quero dizer aquelas coisas expulsas pra morar nas tropas do Brasil. Tô muito apaixonada pelo Brasil. Olha isso. E você lá mora lá na tropa do Olhembu? Tem lá isso aqui, né? Você tá julgando que não viu o que tá aqui. Grava a cara dela, Paulo. É que se tá gravando. Minha barriga. Aí tem que botar um coisinho. Isso tava embaixo. Você ama a tropa do Olhembu? Tem que ter um peito ou eu não dou monetíssimo. Aí, já tá ligado aqui. Você ama a tropa do Olhembu? Eu amo a tropa do Olhembu. Representa, firme. Vou falar, vim aqui na favela, só tem tropa do Olhembu aqui só. Isso aí tudo tem tropa do Olhembu aqui. Ah, é? Aí sim, hein? Tem que representar, né? Caramba, você tá linda. Só a tropa shippa você comigo? Shippa. Tropa, tem um monte de gente shippando aí a Raíssa. Eu e Raíssa, mas eu não sou Raíssa. Porra, aí é friça, hein? Essas palavras broxando que eu acerto. Ah, é friça, hein? Desculpa. Porra, vocês sabem quem eu sou, família? Ou vocês não me conhecem? Eu amo ela, bichete. Assim, na humildade mesmo. Tipo, sem safadeza. Eu acho que é parceiro, cara. Sem safadeza, eu gosto dela mesmo. Da Raíssa também, que são muitos golpistas, da professora e enfim. Desde o início já, né? Não foi essa minha boca? Hum? Explica pra eles aí quem foi. Esse daqui, família, ele beijou outras meninas no rolê. Mentira, fala a verdade. É verdade. Beijou várias bocas no rolê e não foi a minha. Você queria que fosse a sua? Não. Fale. Não, mano. Tipo, ele é putífero, gente. Fale com isso. É, não é? Cachorrão. É, cara? Não. Você queria que tivesse sido você? Não, mas você tá certo, pô. Por que eu tô certo aí, cara? Porque tem que aproveitar a vida mesmo, mano. A solteira é, mano. A solteira tem que aproveitar. Só que a gente tá por trás de aço, que eu não entendo isso. Eles querem fazer novela. Gente, eu não vou fazer novela. Eu não vou. Sabe por que faz novela? Porque a primeira deu merda. Levou hate. Exatamente. A segunda, e eu não quero prejudicar ninguém. E ele tem que aproveitar, mano, também. Entendeu? Eu não quero prejudicar ninguém, mano. Aí, tipo, ele também se priva de ficar com as pessoas por causa de novela. Então, não dá certo. De gravar outras pessoas. Oi, caramba. Fala, cara. Fui uma foto só pra Altonuru. Ele pediu, foi? Não. Perguntou onde você tá. No grupo? O Togur me ama, mano. Sabia disso, né? Tem condição não, pô. Ele te ama, cara. Togur, bota aí. Togur, eu tô trampando, meu mano. Tô trampando, tá aqui no YouTube Clip já, viu? Tô trampando, tô mandando uma câmera. Eu tô filmando aqui no YouTube também, viu, Togur. Tamo junto, meu mano, viu? Falou. 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 E você, e você ama o Toguro? Eu amo o Toguro. Toguro que me deu a oportunidade de ganhar pilhas. Ele que me deu o desenvolvimento, me ensinou como é que poderia. E eu não consegui conseguir minha casa, graças a ele também. Você vai nos levar na sua casa pra conhecer? Eu vou. Eu vou. Cada um num quarto. O que é isso? Tu vai do Nordeste. O que é isso? Você vai do Nordeste? Sou cabra da peste. Mano, o Togur, mano. Você vai do Nordeste? Não, não. Sou cabra da peste, não. Olha tudo. Ô Diogo vem cá, Diogo, por favor. Oi. Diogo me caiu aparecendo meus vídeos mais, não. Eu quero aparecer agora, o diante e mulher linda do jeito, eu vou fazer em Fé da Orenta e surrar com o Ré e Pô. Só tu tá com a louca, porra? Tu tá com a louca, Ré e Pô. Não, é porque... Sai daqui. Ele entrou aqui na frente agora. Eu não sabia que aqui tinha rua de lazer, não? Que a rua aqui é fechada? Ah, mano. E o domingo aqui, a maioria das ruas aqui é fechada. Legal, mãe. Por quê? Legal mesmo. Rua de lazer pras crianças, pra mulher calurinha. E eu que tenho fome, meus neurônios não funcionam. Eu tô com fome, pô. Por isso que eu não tô entendendo nada. Oi, minha. Oi, não. Você tinha um expansor? Hã? Você tinha um expansor? Alargador, né? Alargador. É, fala minha língua. Não sei o que é espaçor, não. Tipo aqui. Espaçor, é disco do espaço, né? Disque voador. O que você vai fazer isso aqui, ó? Deixa amarrar teu cadastro. É o que, João? Amarrar teu cadastro. Hã? Vai pegar uma posta aí, ó. Deixa amarrar teu cadastro. Vai fazer a pisana na merda, né? Deixa amarrar teu cadastro. Deixa amarrar teu cadastro. Vai me sair na posta. O Diogo ficou... Dando certo, viu? O Diogo ficou nos pês. Dando certo, viu? Dá pra uma raiada. Olha... 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 Ele vai terminar uma... Passa por longe, né? Não, quando você passar perto da gente, você passa por longe. Você tá com ciúme, né? Por quê? Tá com ciúme? Tô não, Pedro. Tá com ciúme? Pega na mão e assume. É... Ô, vou parar com ela. Quer me abraçar, quer me abraçar. Oi, Ibu, sabe o que o povo tá falando? Sim. Que eu tô te olhando diferente. Eita. Ibu venceu, Pera. Aí eu só venceu, Pera. Espera pra eu... Fiz o quê? Você tá vendo o seu mesmo, sabe? Olha... Não, eles tão falando que eu te olho... Olha o meu olho. Que depois que a gente se beijou na live, eu te olho diferente. Eu vejo que você gostou, né? É! Não, mas foi, não. Não. Assim, amizade, nós temos amizade em tudo, certo? A gente tem amizade, mas... Mas foi bom o beijo. Ele beija bem, família. Pode beijar. Pode beijar, eu recomendo. Ibu beija gostoso. Alô, tuto, o guru no revê. Conversa, o que tá indo. É, eu que pareço com ele. Não pareço falar, falar... Cadê? Cadê? Mano, o tatuagem é linda. É, eu tenho amor tão duro desse jeito. Você gostou? É, 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 é. Jain, não quero. Meu querido, me empresta. Ibu, que você acha que eu te provoco? Também. Eu não me empresto desse jeito. Mas é porque, tipo assim... É o meu jeitinho, entendeu? De me provocar. É, não, eu sou de boa, mano. Você tá bem? Tá bem, vida? Você sabe que é que eu te pagar por, mano. Aí, ó, é o golpe também. Não, não. Não é prato porque, tipo assim, o que for meu é dele, o que é dele é meu. Olha, que já que tão querendo me compartilhar. Já tão querendo me compartilhar, viu? Deixa eu te fazer a pergunta. Você faz falta também na moção, mano. Eu também gosto de tu. Não pode levar pra baixo. Não, aqui, ó. Eita, caralho. Vem, bota mais. Vem, vou pegar. Eu acho que é um brindinho de rosê. Vai, Jair. Vai, Jair. Deixa eu pegar, abertado. É uma caixinha. É um litro de ar. Bora, bora, mano. Fim mesmo, bora lá. Fazer um barato ali. Os caras trouxeram umas brejas pra vocês. Dá só um oi pra nós, tropa do Embu aqui, ó. Já era, marcha. Tropa do Embu. Vem clipe hoje. Mesma fita, clipe, pão do Boi de Charme. Tá presente o menino de Embu. Tropa do Letrado. Que certo, mano. Tamo junto, tá? Já era. Bate, bate. Fica com Deus, nada mudou, viu? Pai, tá estourado, ó. Cabelo. Homem inteiro.